6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, moradores de um condomínio em Empatinga vivem uma noite de pesadelo. O homem surta e mata a idosa camada dentro do apartamento dela. Depois do crime, o suspeito pulou do prédio e morreu. Acidentes no Vale do Mucuri, motorista e passageiros ficaram gravemente feridos em uma batida de frente com carreta na BR-418, em Serra dos Aimorés. Motociclista de 45 anos morre em acidente de moto no centro da cidade de Coroaci. Piloto mora nos Estados Unidos e estava de férias na região leste. No Vale do Jequitionha, um idoso perde a vida ao ser atropelado por um carro. Triste é saber que quem o atropelou não tinha a carteira de motorista. Eu te conto em qual cidade isso aconteceu agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.